Do Arruda, o que envolviu... Nós, claro, temos visto em nota oficial, que existem divergências contratuais que não foram resolvidas e daí a necessidade do Náutico de tirar o grupo da Arena. Quero deixar bem claro que apenas esse grupo do Bahia, nós estamos levando para outra praça e nós vamos trabalhar jogando na Arena normalmente. Quais são essas divergências, hein? Sobre a questão da direita do futebol não ter sido consultada, tem que você falar sobre isso porque existem algumas informações que o futebol não sabia da informação da mudança do local da batida. Só tem uma coisa para declarar que tudo isso foi feito como um acordo com o departamento de futebol. Doutor Ivan, quais são as divergências que o Náutico tem com o consórcio da Arena para tomar essa decisão? Em relação às possíveis sanções jurídicas de um rompimento desse contrato, a Arena poderia entrar judicialmente contra o Náutico? Qual o posicionamento? É, essa é a questão jurídica. A gente fez parecer inicialmente que o Náutico já falou, não houve, na verdade não há rompimento contra o Náutico. O Náutico entendeu que dentre as obrigações da Arena, algumas não foram abrigidas. Por isso que nós notificamos previamente a Arena, como determina a lei, constituímos a Arena em mora e por conta disso o Náutico exerce o direito previsto do Código Civil. Se uma parte não cumpre a sua obrigação, a Arena também não tem a obrigação de cumprir a minha. Então a gente analisou essa questão política e o base desse direito foi que a gente está jogando com a luta. Não há nenhum descumprimento e a gente espera chegar, né, a gente está aberta inclusive a negociação com a Arena, se chegar um acordo e voltar normalmente a jogar lá. Talvez nessa partida com o Bahia não dê tempo porque a CBF tem uma norma e a gente só pode alterar um jogo com 10 dias de antecedência. Então, a gente talvez nesse jogo com o Bahia não dê tempo de chegar até o momento. A gente pegou até um momento, se o Paulo pode encontrar aí, ele está mais perfeito desse assunto que é o coordenador. Exatamente, nós temos um prazo de 10 dias e esse caso se encerrou ontem e daí a mudança tem ocorrido ontem.